Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e hoje eu vou fazer o deck profile do deck que eu usei no Continental desse ano, acredito que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo já deve ter assistido o report do Continental, quem não tiver assistido dá uma olhadinha aqui no canal que é o último vídeo antes desse, esse provavelmente vai ser um dos maiores vídeos que eu já fiz porque tem muita 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 coisa para falar dele, então acho que é melhor vocês se prepararem aí, vocês estão vendo o deck, dá uma olhada aí no deck no geral, a única coisa que eu acho que eu preciso falar é que eu usei o Beato Nacional também e eu não fiz deck profile lá na época porque eu ia jogar Continental e eu não queria abrir o deck ainda, para todo mundo, por causa do Continental, e o deck é bem parecido, tem 5 cards de diferença, mas acho que esses 5 cards fazem muita diferença, eu só vou dizer quais são, para vocês terem uma noção do main deck pelo menos, depois eu falo do side, mas do main deck quais foram essas diferenças, no nacional, para vocês sentirem quais foram as mudanças, no nacional eu não usei um dos Vinyrath, os dois Maxis, o Cagna e o Guidenívio, 5 cartas, e as cartas que eu usava no nacional do lugar delas foram o High Jack, um Enemy, o segundo Farta, o terceiro Matemático e o terceiro Pero, então eram essas 5 cartas de diferença vou falar aqui do deck, vou tentar explicar o melhor que eu puder as decisões, porque acredito que esse deck seja bem diferente dos BAs que o pessoal está acostumado a ver, principalmente pela teoria por detrás dele, que eu vou tentar explicar agora antes de começar a falar das cartas em si, que esse BA, ele foi um deck que foi criado para tentar fazer uma coisa diferente porque hoje em dia, nesse formato, no formato dos torneios, porque o que é muito importante a gente entender e eu acho que as pessoas precisam entender isso o mais cedo possível, é que não existe um deck certo, por exemplo há deck build de BA, há build de não sei o que, isso não existe, o que existe é um deck certo para aquele torneio e assim, é uma coisa bem específica, é para aquele torneio com o qual você está querendo jogar, sei lá o que pode ser certo para jogar continental, pode ser errado para jogar um torneio, sei lá, no Nordeste para jogar um torneio no Sul, para jogar um torneio na Argentina, para jogar um torneio na Malasa, sei lá, porra eu estou falando assim, são lugares diferentes, por exemplo, para jogar um torneio aqui do Rio eu não preciso botar nada contra necrose, praticamente, tem um, dois necrose no máximo aqui, entendeu tem uma porrada de BA, eu posso encher uma deck de tete contra BA, entendeu esses tipos de coisa fazem com que os decks sejam diferentes então, eu acho que vocês têm que, eu acho que as pessoas valorizam muito as decklists sendo que elas têm que ser valorizadas menos, o que tem que ser mais valorizado é a teoria por detrás das coisas isso que é importante, e a teoria por detrás desse deck é a seguinte o metagame esperado do nacional e do continental, que eram bem parecidos, tinham algumas diferenças mas eram bem parecidos, eles tinham dois decks, o necrose, quer dizer, existiam majoritariamente não concorda, inclusive eu acho que esse deck é diferente dessas duas categorias mas existiam dois decks, ou você jogava de necrose, ou você jogava com um deck anti-necrose o que é um deck anti-necrose? É o BA, usando o Mistake, o Venet Fiend, o Main Deck e, sei lá, essas porra, Rajag, Dark Hole, Veile, um monte de cartas anti-necrose o Satel, usando o Antipa Fragrance, o Clipoff, sendo ele mesmo, usando todas as contínuas que já foram printadas na história da humanidade, o Yosenju também, usando essas coisas ou os Lose Etern e essas coisas então você tinha duas categorias de deck, ou você era o necrose ou você era o anti-necrose qual o problema de você ser qualquer uma dessas duas categorias? Primeiro, o necrose o necrose, ele, como eu já falei há mil anos atrás, ele tem um problema sério isso, né, que é, ele às vezes perde para uma floodgate, tipo, porque sim, e ele não consegue jogar, ele não consegue ignorar a floodgate, coisa que o BA consegue fazer inclusive, o Roman escreveu um artigo sobre o BA há dois dias atrás, e eu falo essas coisas do BA já tem mil anos, mas, ele precisou do torneio para perceber essas coisas, eu acho de como o BA, ele não é suscetível a floodgate, assim como o necrose é e a mirro de necrose é um câncer, maligno, na vida das pessoas, como eu já falei antes, quando existe uma mirro de necrose ninguém ganha, só o Yu-Gi-Oh! perde porque a mirro de necrose é do jeito que ela é usada hoje, né, tem três cartas na mirro de necrose que atrapalham muito para mim na mirro de necrose, que é o Dijin, o Vanity Emptiness, e eu coloco a Trichula também, a Trichula é uma carta que faz a mirro de necrose com uma merda, eu iria mais longe nesse negócio de oferecer para tirar carta, para não jogar, eu falaria, vamos tirar a Trichula também, se eu jogasse de necrose, ninguém ia nunca aceitar na história do mundo, mas, porque você tem que ficar limpando o seu campo, é horrível, faz com que a mirro de necrose fique hiper engessada, você não tem muito espaço para fazer as coisas, e é uma merda, então eu acho que a mirro de necrose é uma mirro que, por mais que você jogue melhor que outra pessoa, ela está tão, entre aspas, entendida, as pessoas já entendem, até a pessoa que não treina tanto, não joga tanto, ela já entendeu a mirro, ela sai que ela tem que fazer, que você acaba, não sendo você pessoa jogador, acaba não sendo tão relevante quando você deveria e gostaria de ser, e normalmente você tenta ser relevante, porque é assim que você ganha os jogos, e a mirro de necrose eu não sinto que ela te dá essa oportunidade, e o outro problema seria, ou outra possibilidade, na cabeça de todo mundo, seria jogar de anti-necrose, e essas são as duas possibilidades que as pessoas fizeram, ou as pessoas jogavam de necrose, ou elas jogavam de anti-necrose, e esse deck aqui é uma coisa no meio, que não é nenhum e nem outro, quando você joga de anti-necrose, se você pega o necrose, legal, gosto, muito lindo, isso no game 1, no game 2 você vai ser fuzilado por anti-anti-necrose, você vai tomar, porque é isso que o necrose sai daí, o que é o side de necrose? Abre o deck de necrose aí e olha o side, é só carta, anti as cartas de necrose, nem carta contra necrose eles colocam mais, porque já está no main deck, mais ou menos, na maioria das vezes, você só usa carta anti as cartas que são anti-necrose, que normalmente são as fuzil de gate, que eu também discordo, que eu vou chegar lá, então o problema de você jogar um deck anti-anti-necrose é que você pode pegar o necrose no game 1 e tem um monte de coisa versus necrose, você vai gostar disso, mas depois você vai ter um mundo triste e cheio de dor para poder viver aí, entendeu? Você tem que tentar evitar essa situação, e tem um terceiro problema, eu acho, que é você não pegar o necrose, imagina, olha que match linda que deve ser, o clip-off de hoje contra o Yosinju, sério, o que deve ser esse jogo? Aí o cara, um deles compra um loseturn, aí o outro vai e compra um venet, aí ninguém usa carta nenhuma, aí o jogo fica num monte, um monte de 1800 atacando os outros, sério, vocês conseguem jogar com essas coisas? Porque é isso que acontece, eu não consigo ver uma outra coisa acontecendo, entendeu? Quando você joga com um deck com muita tete contra um deck específico, principalmente com um deck tão polarizado contra necrose, porque as coisas que são boas contra necrose normalmente são muito ruins contra o resto, você acaba criando um paradoxo onde você, se você não pegar aquilo que você está fazendo contra, você é uma merda o seu outro jogo. Você pega uma miro match, não uma miro match, eu estou chamando de miro match qualquer jogo anti-necrose, entendeu? Tipo, clip-off eu sei jogo, clip-off satélite, sei lá. Um cara vai comprar, se bem que o Antipel pra Grêmio, isso é bom contra o clip-off, mas o mistake é uma merda, por exemplo, sabe? E aí você vai ter um mistake em alguma situação dessa, vai ser horrível, você vai ter um vanity empsons, vai ser horrível. Essas situações que é muito ruim de ficar, e eu não queria estar em nenhum desses dois lados, porque você não tem uma decisão boa pra tomar. E se você fosse o necrose, você também tem que tomar uma outra decisão que é ruim, você faz o seu main deck, ou pra ganhar da miro, ou pra ganhar de hate, de anti-necrose. Você não consegue fazer os dois, não dá. Você pode pegar e tentar botar coisa contra os dois, mas você vai botar um pouquinho contra um, um pouquinho contra outro, você não botou nada contra nada, na verdade. E aí, você tem que escolher qual é o seu inimigo, entendeu? Sendo um necrose. O que eu não gosto também é isso, é uma decisão bosta de se tomar. Essas decisões, são decisões ruins. Eu não quero me botar nessas situações. Então, a gente criou esse BA, que é um lugar no meio. Que é um BA que não usa coisas específicas contra necrose, tipo nada hardcore, que a gente chama de alt-hardcore. Que é, é, spell cancel, anti-speal fragrância, mistake, venez free-end, venez free-end, essas cartas bem específicas contra necrose. A gente não usa nada assim, entendeu? E que, normalmente, todas essas cartas são muito ruins contra o espectro do, sei lá, desse parâmetro aí, sei lá, dessa porra. Então, a gente tentou criar um BA que conseguisse ganhar do necrose sendo o BA, que é uma coisa que as pessoas consideram, consideram, a maioria delas consideram impossível. Hoje, porque vai lá, não, porque o necrose vai pegar para fazer Brunac do Elas, vai perder. Não é bem assim. E, eu teria uma vantagem, e tenho, acredito, uma vantagem muito, muito grande contra um BA, por exemplo, numa miro a match, que o BA use coisas contra necrose. Um BA cheio de mistake, um BA cheio de dark hole, high jack, veiler, essas porra, entendeu? Eu não tenho nada disso, então, eu vou comprar cartas muito melhores contra o BA do que o oponente, porque ele vai acabar, eventualmente, comprando dark hole, veiler, mistake. E, eu vou ter vontade, porque essas cartas são uma merda, contra a BA. Então, é o que a gente tentou, e eu acho que a gente conseguiu fazer com esse deck. Conseguir fazer um deck que o próprio BA, em Guine BA, Game Plan BA, ganhe. Só que, a principal coisa nesse deck não são as cartas dele. As cartas, obviamente, são muito importantes, mas o principal é o jeito de jogar. Isso, eu digo, contra necrose. Porque, ele é o foco dos torneios. Metade do meu torneio foi necrose, eu não perdi para nenhum. Então, o foco é o necrose. Sempre foi. E que, ao mesmo tempo, a gente conseguisse jogar decentemente contra o resto. Eu acho que está perfeito isso. A pior match desse deck é Game 1 vs Clipoff. Porque esse deck, eu falei lá no outro vídeo, que esse deck tem muita carta ruim contra Clipoff. Que é os 3 Breakthroughs, os 3 Fiend Griffin, os 2 Divin Raphs e os 2 Maxis. Todas essas cartas são muito ruins contra Clipoff, no Game 1. Todas elas saem. Mas, tirando isso, eu acho que o deck é favorito contra tudo. Eu falei que ia falar só um pouco, né? Estou falando para a cacete antes de falar dos decks, das cartas. Mas eu acho que é importante eu falar essas coisas. Eu fui testando no DN e... Uma coisa que eu normalmente não faço e fiz dessa vez, que eu anotei os decks que eu estava jogando contra. É coisa boba. Eu abri um bloco de notas e anotei. Tipo, ah, joguei contra o Clipoff, games 2x1. E essa carta foi muito boa. Num bloco de notas. Tipo, fiz isso. E no fim de tudo, eu tinha lá uma database, né? Tipo, eu tinha tantas matches que eu joguei, tantas vezes eu joguei contra qual deck, tantas vezes eu joguei contra tal deck, tantas vezes eu joguei contra tal deck. Então, eu conseguia fazer algumas estatísticas. Nada muito profundo, mas eu tinha algumas coisas. Por exemplo, a match que eu mais joguei foi contra Necrois. E o aproveitamento desse deck contra Necrois é de 75%. Isso é muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Você arrumar o 75% contra Necrois hoje é uma coisa muito grande. Mas eu acho que isso está muito mais voltado ao jeito de jogar do que as cartas em si. Eu não tenho como ensinar o jeito de jogar para vocês. Se vocês quiserem pegar esse deck, vão ter que pegar o deck e entender como funciona. Eu posso falar algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas. Mas é muito mais o jeito de jogar do que as cartas em si. Porque não tem nenhuma carta mirabolante aí. O que eu acho errado, que as pessoas fazem, que é uma teoria que eu tenho. Que eu acho que eu posso até um dia separar um vídeo sobre isso. Mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. É que essa utilização de Floodgate. Eu acho Floodgate uma tentativa de defesa muito falha. Primeiro que ela, de uns tempos para cá, eu acho que desde 2012. Isso não é uma coisa tão velha. Isso é uma coisa relativamente recente em relação ao tempo que existe no jogo. Essa utilização de Floodgate se tornou muito popular. Você tem um deck e a pessoa, antes de pensar a maneira com a qual ela joga contra esse deck. A primeira coisa que ela pensa é, qual Floodgate eu ativo e o cara não joga? Eu não sei quando isso mudou, porque que isso mudou, mas isso mudou. De uns 3 anos para cá. E eu acho que isso é um tanto quanto falho. Porque a partir do momento que isso, no início, isso era muito legal. Porque, e isso era muito útil. Era, tipo, você conseguia usar isso com certa eficiência. Hoje em dia, não. Isso é o go-to das pessoas. É o que a pessoa pensa. A primeira coisa que ela pensa é, qual Floodgate eu uso contra esse deck. E, obviamente, como isso virou uma coisa mundana, comum. As pessoas que estão com os decks que estão sendo alvo de Floodgate. A primeira coisa que elas fazem é, qual o out que eu tenho para Floodgate que eu vou tomar. E aí vira um jogo idiota. Que é, tipo, eu tenho Floodgate e você perde. Eu tenho out para Floodgate e você perde. E esse é o tipo de situação que você não quer se colocar. É que nem DigiLock. É que nem você flipar Venet. É que nem você flipar Mistake. Você viu para o Mistake contra o Necrois? Pô, eu gosto muito. Agora, o cara dá um Mistake no seu Mistake, você odeia muito, sabe? Isso é uma carta que você botou a mais no seu deck. Você comprou e que vai ser uma merda se você tomar um Mistake. É, tipo, é meio idiota eu pegar e falar. É que sou uma idiota. Eu estou me ouvindo falar e eu estou me suando meio idiota. Tipo, ah, não. Porque aí você pode falar isso de qualquer carta. O cara dá um Mistake, o cara dá um Mistake. Mas você pode não usar nada disso. Que nem eu fiz. Os caras botam o Mistake contra mim. Se eles quiserem dar Mistake nas minhas penas, é isso que ele vai fazer. Cego, entendeu? Só que o que acontece? O cara não dá. Por quê? O cara acha que eu tenho Flud. E o cara faz o que? Segura o Mistake. E o cara faz que eu com o Mistake acertado. Ele não dá. Então... Vocês entenderam o que eu falei? Eu falei muito rápido. Assim, o que acontece muito é que o cara bota um monte de coisa antes de Fludgate contra o meu deck. Mas eu não uso Fludgate. Só que o cara não sabe disso. Aí o cara vai e compra o Mistake. Eu tenho três acertadas. O que o cara faz? Ele não dá o Mistake. Por quê? Porque ele não sabe que eu não tenho Fludgate. Ele fala, não, melhor esperar. Vai que o cara compra o Mistake de top deck. Aí eu dou o meu Mistake numa pena. E aí eu não tenho mais Mistake. O cara não dá o Mistake. Eu falo, beleza. Vai ser bom proveito do seu Mistake. Isso não acontece só com o Mistake. Isso acontece com outras cartas também. É... Enfim. Eu acho que esse negócio de Fludgate é errado. Eu acho que o Fludgate é uma saída fácil que as pessoas têm para uma pergunta que é muito mais complexa. Eu acho que as pessoas normalmente têm necessidade de tomar decisões fáceis ao invés de difíceis. E você pegar e fazer o seu deck e botar uma Fludgate anti-necron, botar uma Fludgate anti-satela, uma Fludgate anti-VA, é uma decisão muito mais cômoda e fácil que você toma. Mas não é a melhor. É... Então é mais ou menos isso que eu acho sobre o Fludgate. Um dia eu acho que eu vou falar sobre esse assunto. Enfim. Por isso que a gente não usa nenhuma Fludgate nessa porra desse deck. A gente conseguiu criar uma maneira de jogar e isso é o mais importante. É a maneira de jogar. Eu não tenho como explicar a maneira de jogar. É impossível. Eu teria que fazer um tutorial, uma aula de vídeo de 70 mil anos e não vai dar certo. Porque para a gente chegar nisso, a gente demorou mil anos? Imagina para eu explicar essa porra. Isso é inviável. Vocês vão ter que... Por exemplo, se vocês quiserem, eu nem sei se vocês querem. Mas se vocês quiserem, vocês vão ter que aprender a jogar. Com o bom senso de vocês. E o que eu acho que é importante também vocês fazerem também. Porque também não é bom ter tudo na vida de graça. É... Tá bom, chega. Eu vou falar das cartas. Os BAs todos aqui são muito bons. Os principais. Beleza. Fulish é um BA. É... Rubik. O Rubik, ele é muito importante porque... Não é o Rubik que é importante. É o Virgil que é importante, né? O Rubik é o Virgil, tá? Vamos falar do Virgil. Por que que o Virgil... Eu boto o Virgil ali muito em cima na minha escala de prioridades. De coisas que eu gosto de fazer. O Virgil é muito importante porque ele é a melhor carta na Mihromat. É melhor. É a forma com a qual você ganha a Mihromat. Apesar das pessoas... Muita gente não achar isso. Ou perceber isso. Ou sei lá. Eu digo isso porque muitos dos BAs usam ou um Rubik ou nem usa. O que eu acho, sei lá. Bizarro. Toda hora faz essa merda, né? É... O Rubik é muito importante porque ele é a principal carta na Mihromat. E ele é muito... O Rubik também é muito importante. O Rubik não, o Virgil. É muito importante contra Necrois. Por que... Ele... O Virgil, ele mata o Unicore. É... Ele é o bicho de Astradec. É o único bicho de Astradec que você tem. Que não é o Elcio de Golem. Que mata o Unicore na porrada. Por que o Unicore ele nega o Dante. E todos os outros são mais fracos que o Unicore. Então o Virgil é quem mata. E quando você dá um Virgil pra cima... Não é um efeito do Virgil. É bater com o Virgil no Unicore. O cara tem duas opções. Ou ele perde o Unicore ou ele dá um Valkyrie. Já as duas opções eu gosto. Então é uma situação que eu gosto de me colocar. Você dá... Batalhar com o Virgil. Pode ser Bironac também. Mas o Bironac ele morre pro Dante. Normalmente é melhor fazer o Dante. Mas o Unicore é só o Virgil. Então... Isso é muito importante. Mesmo. O Virgil às vezes embaralha Ritual do Grave. Tem algumas outras interações que são muito importantes. O Virgil embaralha o Decree do oponente Game 2. Tem muitas coisas. O Virgil é muito bom. Eu acho que as pessoas tinham que valorizar mais o Virgil. O Virgil é a carta que fez... Pra mim, é a carta que fez o BA ser o BA. Antes do Virgil eu não considerava jogar de BA. Depois do Virgil é diferente. Porque a possibilidade... A existência dele faz com que você tenha altos pra qualquer carta do jogo. E eu não sei se vocês sabem. É muito bom ter isso. Beleza. Continuando. A gente usou um de cada BA. Farfa, Líbic, Cagna e Barbá. Fala primeiro o Barbá. O Barbá... Ele bota o deck em outro patamar. Ele faz com que os pontos de vida do seu oponente não sejam mais 8 mil. Sejam só 6.200. É bem improvável que na maioria dos jogos se faça um Barbá completo pelo menos umas duas vezes. E parece bobeira, mas isso faz muita diferença. O ponto de vida é uma coisa muito underestimated no jogo, eu acho. Vocês podem ver, eu não uso nenhuma carta que paga ponto de vida, por exemplo. O pessoal usa muito warning, hindi, essas coisas. E eu acho que ponto de vida é muito mais importante do que as pessoas acham. Hoje. Nesse formato, nesse deck. Todas as coisas que eu falo, parênteses. Todas as coisas que eu falo, vocês têm que levar em consideração para agora. Neste dia, neste momento. Semana que vem, pode ser outra coisa. Entendeu? É assim que funciona o jogo. Antes as pessoas entenderem isso, menos frustrados elas ficam com a vida. Então é isso. O ponto de vida é uma coisa muito importante agora. Por diversos fatores. Eu não vou entrar nesse mérito agora, senão, sério. Vai acabar nunca isso aqui. Então o barbá é muito útil por causa disso. E aí ele faz seu Nightmare Shark T2900. Porque você faz Nightmare Shark em qualquer BA, bom. E você já tem acesso a barbá, normalmente. E o range do Nightmare Shark muda. Enfim, são várias coisas. O barbá é MVP. O Farfa era uma carta que eu usava duas. Aliás, foi a última carta que eu mexi no deck. Eu usava duas Farfas, mas a gente acabou decidindo usar um só. Eu gosto muito do Farfa. Eu gostaria de conseguir usar dois Farfas. Mas eu coloquei usar mais defesas como mais importante do que usar dois Farfas. Não que eu não quisesse usar. Eu queria. Porque o Farfa, ele melhora muito com a utilização do Argenir. Que a gente usa dois. Que é o nome das caixas mais importantes do Extra Deck. E... Do Fiend Griffin. E também, se você levar em consideração, o PNH que é o Farfa. É o BA que tem interação com o campo do oponente no turno do cara. Ele é meio bobo, porque o bicho vai e volta. Mas muitas vezes isso é o suficiente para você controlar a partida. É muito importante. O Farfa é muito bom. Eu gosto muito dele. Mas eu não consegui colocar dois. Infelizmente. Se tem uma carta que eu gostaria de colocar mais uma. Seria o segundo Farfa. Mas eu hoje não saberia. Só para adiantar. Eu não mudaria hoje nenhuma carta do meu main deck. Eu gosto muito do meu main deck do jeito que está. Considerando que o metagame continua o mesmo. Eu não tenho nenhum arrependimento no main deck. É isso que eu quero dizer. Para o torneio do jeito que ele foi. No nacional eu tive vários. Mas aí não. Nesse torneio eu não tive mesmo. O Libik eu acho que não tem muito o que explicar. Tem interação com o matemático. Você precisa por causa do matemático. Várias vezes. Eu acho que a carta que eu tenho que falar um pouquinho mais aqui é o Cagna. E o Goodenivell. Falo junto os dois. Falar do Goodenivell que é o Cagna. Ele é muito. Ele é muito importante. O Goodenivell. Uma carta que eu não vi no nacional. Eu lembro que até o Sapo. Na época. Falou. Não. Vamos testar o Goodenivell. Não sei o que vai ser bom. Eu falei. Não. Imagina. A gente vai comprar esse Goodenivell. Acaba com vontade de se matar. Só que eu estava errado. O Goodenivell. Ele é muito melhor do que eu achava que ele ia ser. Você descartar. Primeira coisa. Você descartar o Goodenivell. Uma pena. É muito melhor do que eu imaginava do que seria. É comparável a descartar um Graf em um C. Caso você tenha qualquer tipo de jogada após isso. Outra coisa é que. Os dois principais motivos são. O principal motivo é. Esse é o principal motivo. O Cagna. O Cagna. Ele faz com que você tenha um efeito bom de BA. Além dos seus efeitos costumeiros. Que é o Scarmio, Cid e o Graf. Muitas vezes. Esse deck. Pelo fato de você usar. Fiend Griffin. Cartas de Descartes. E os próprios BA. Fazem com que no mesmo turno. Você faça todos os efeitos de BA. O Scarmio, Cid e o Graf. E isso é uma coisa que você quer fazer. O ideal no mundo dos sonhos. É sempre ótimo. Você usar todos os efeitos de BA. Todos os turnos. Porque aí você faz vantagem pra caralho. Só que o que acontece. Quando você. Não tem o Cagna. Muitas vezes. Por você usar. BA's. Que já estão lá no campo. Que você milou. Ativou. Etc. Fiend Griffin. E. A Jack Break Pena. Faz com que você. Eventualmente. Tenha que fazer efeitos redundantes. Você não consegue. Por exemplo. Quando você não tem Dante no Grave. E você tem um bicho que é não BA no campo. Tipo. O Angenir. Isso acontece. Tipo. Pra caralho. Contra o Necrois. E aí você tem que dar uma pena. E você tem que dar um Angenir. Também nesse turno. Você não consegue. Dar. O Graf. Trazendo alguém. O Sir. Trazendo alguém. Diferente. E o Scarmio. Tudo no meio do turno. Tipo. Acaba que o Graf. O Sir. Acaba renascendo o Scarmio. E aí você acaba tendo que dar uma pena. Descartando o Graf. Você não tem nada pra fazer com esse Graf. Porque você já deu o Sir no Scarmio. E esse Graf vai trazer o que? Nada. Nada que. Nada que faça vantagem. Você pode dar esse Graf no Farfa? Você pode dar esse Graf no Barbar? Pode. Vai ser bom? Não. Eu tô falando de cartas que retenham vantagem. Você continua com o mesmo jogo de cartas que você tava antes. Que é isso que você quer. O BA é um deck de fazer vantagem. Então quando você tem um Cagna no deck. Esse Graf vira um Cagna que vira um Golden Nivel no seu Graf. E a segunda coisa mais... Isso é muito relevante. E a segunda coisa mais importante é que o Cagna e o Golden Nivel, né? O Golden Nivel é um Plus One que você... Vamos botar entre aspas. Que você, entre aspas, saca ele quando você quiser. Isso é uma coisa que normalmente você não tem no deck. Normalmente não. Você não tem no deck. O Scarmio, quando ele vai pro Graf, você pega no mesmo turno, né? O Cira na hora. O Graf na hora. O Golden Nivel, não. Quando você faz uma vantagem via Golden Nivel, ele vai pro seu Graf e fica lá. E você consegue fazer esse cash-in dele, esse saque dele, na hora que você quiser. E, obviamente, você vai fazer na hora mais oportuna possível. Isso é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Você conseguir fazer o Plus One dele. Porque, geralmente, vai ser um Plus One. Porque você vai... Normalmente, você descarta um BA bom pra fazer o efeito dele. BA bom... Acho que você já tem entendido isso depois de tantos vídeos de BA. BA bom é Scarmio Graf, sim. E agora o Cagna, né? Mas, como eu não uso o outro Cagna, então, BA bom descartável pro Golden Nivel são esses. Então, normalmente, você descarta um BA bom pro efeito do Golden Nivel. Então, ele se paga. É assim, o seu BA bom vira uma outra carta, porque o Scarmio vira outra carta. Se vira outra carta, o Graf vira outra carta. E o Golden Nivel vira outra carta. Então, você faz o mais um. Isso é muito bom, gente. Vocês não estão entendendo. O Golden Nivel, muitas vezes, busca um Rubik. É uma das cartas que mais busca o Rubik do deck. Busca mais que o Scarmio. E outra coisa que ele busca, que ninguém busca, é um Scarmio. Muitas vezes, você consegue fazer um Rubik descartando Scarmio no seu turno via Golden Nivel. Você busca o descarte do seu Vigil, pula o Golden Nivel. Às vezes, você tem um bicho no campo. Aí, você descarta um Graf pra trazer um Rubik do deck. Pra fazer com o seu CIR do campo. E pra descartar o Scarmio da sua mão que você buscou com o Golden Nivel. Então, você fez o efeito do Graf, do CIR, e descartou o Scarmio. É isso que você quer. Você quer fazer todos os efeitos, todos os turnos. E o Golden Nivel ajuda muito a você arredondar isso. É muito bom. Eu acho que ele bota o BA em outro patamar. Eu acho um erro não usar. Principalmente com cartas de descarte. Antigamente, eu não usava lá no BA agressivo e tal. Porque você não tinha jeito de consertar o Golden Nivel quando você comprasse. Porque eu não usava cartas de descarte. Eu usava só mais que monstro. Então, não tinha como. Mas a melhor coisa que eu podia fazer era descartar pro Virgil. E isso não é argumento suficiente. Então, naquela época, não valia a pena, eu acho. Naquele deck. Naquela circunstância. Mas, hoje em dia, com oito cartas de descarte, com certeza é muito fácil descartar. Então, beleza. Eu gosto muito do Golden Nivel. A outra carta que vale a pena falar um pouquinho mais. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre o Tour Guide. Parece ser meio idiota. É um pouco. Mas não é. O Tour Guide é a carta mais overrated desse deck. É esse o tipo de bagulho que eu falo que ele vai me xingar um pouco. Mas, é. O Tour Guide, para pra analisar. Vamos lá. Vamos ser racional aqui. Para pra analisar. O que o Tour Guide faz? Ele é muito bom. Ele faz um Dante, mas um efeito. Isso é insano. Gosto de fazer Tour Guide. O problema é que o Tour Guide, ele é a carta do seu deck. E ele é uma só. Ele é a única carta do seu deck que faz com que as cartas que estão sendo mortas do seu oponente fiquem vivas. Quais são essas cartas? Qualquer carta que nega efeito. Veio, ler, break, through, fendish. Então, e essas cartas que eu acabei de citar, cartas que nega efeito, elas são ruins. Esquece o... Esquece o... Apaga... Esquece o... Essa porra desse Tour Guide. Olha pro deck. Qualquer carta daí, você não liga de tomar uma negação de efeito. E dar uma negação de efeito no... No matemático é um lixo. Então, o Tour Guide é a carta que faz com que as negações de efeito do oponente fiquem vivas. E não só elas. O Mindcrush também. O Mindcrush que é uma carta que vem sendo muito usada pelos decks de trap hoje em dia. O Tour Guide é a carta que faz com que seu oponente dê Mindcrush com segurança contra o BA. O Mindcrush é uma carta que é ruim normalmente contra o BA. Porque às vezes você só tem dois lugares pra dar. Ou você dá no Tour Guide, ou você dá num BA que faz Special. E tem a terceira opção, que é ou você dá em uma buscada de Skarmy. Tipo, o Skarmy busca um Seer e o cara já fez Seer nesse turno. E aí você pode dar Mindcrush no Seer na End Phase, na mesma End Phase que o cara pegou o efeito do Skarmy. Vocês entendem? São poucas opções. E sempre... E mesmo assim, na Miho é isso. E mesmo assim, sempre vai ter a possibilidade... Do oponente, na Miho, ter uma carta de Descartes pra dar em Chain ao alvo do seu Mindcrush. Então, pode acontecer de você... Isso aconteceu comigo. Vou dar um exemplo prático. O que aconteceu comigo no Continental? Eu tava jogando com um cara. E eu sempre tomo esse cuidado. Eu mandei um Skarmy, eu fiz Graf nesse turno. Eu tento pegar o Seer na End Phase. Porque se o cara der Mindcrush, meu Seer vai pro Gravel e ele faz efeito ainda nessa End Phase. Gosto. E o cara não vai... Ou seja, o cara não dá o Mindcrush. O que aconteceu nessa Miho de Barão Continental? Eu nem falei isso no report que eu não me lembrei, mas eu lembrei agora. Eu tava jogando com um cara. E aí... Eu dei o Skarmy e busquei... E aí eu tomei esse cuidado. Aí eu busquei um Seer. Aí ele perguntou assim... Você já fez Seer nesse turno? Na minha End fez? Aí eu falei... Não. Não tinha feito ainda. Aí ele... Ah, tá bom. Aí ele pegou e passou. Aí no outro turno... Eu fui e busquei... Eu fiz minhas jogadas e dei o Skarmy na End. E busquei um Graf e não tinha dado Graf. Aí ele perguntou de novo se eu já tinha feito. Aí tipo... Já na minha cabeça já... Na primeira vez eu já tinha percebido. Mas assim... Na segunda vez eu... Com certeza. Eu falei... Ok. Ele tem o Mad Crush com certeza. E ele quer saber se eu já dei o SBR nesse turno. Porque... Senão ele não vai conseguir tirar o valor do seu Mad Crush. Aí eu falei... Ah, beleza. Aí ele foi e não deu o Mad Crush. Aí no turno seguinte eu comprei uma pena. Comprei a Phoenix Reveal em inglês. E aí eu fiz minhas jogadas e o Skarmy na End. E aí nessa End eu fui... E peguei um Seer. E eu já tinha dado Seer nesse turno. Só que eu fiz de propósito. Eu peguei o Seer no turno. Quer dizer... Eu não comprei... Na verdade eu comprei no turno anterior. Desculpa. Eu comprei no turno anterior a pena. E aí ela já estava acertada. Aí nesse turno ela já estava podendo se ativar. Aí eu peguei o Seer na End. E aí ele foi e... Aí ele viu que eu já tinha dado Seer no turno. E deu o Mad Crush no Seer. E eu dei pena descartando esse Seer. Que era o único da minha mão. Dando no Dante dele. Ele simplesmente perdeu o jogo. Porque eu dei a pena. Descartei o único alvo do Mad Crush. E fiquei sem o Seer na mão. E aí ele perdeu o Dante. E perdeu o Tour Guide da mão dele. Ou seja... E o Mad Crush, né? Ou seja... Perdeu a partida. Então o Mad Crush é uma carta que é muito ruim. Na Miho. Normalmente. É... E você buscar o Tour Guide só faz com que o Mad Crush fique vivo. Outra coisa que o Tour Guide faz muitas vezes é deixar Maxi com muita vantagem. O Maxi é uma das cartas mais chatas contra a BA. E tomar o Tour Guide é uma das maiores coisas que pode acontecer. Mas se você... Dá pra... Esse deck com trap. Você consegue jogar em volta do Maxi. Entre aspas. Porque você consegue fazer jogadas. Esse deck como ele tem muita pena. Rajaque Break. Fendi Griffin. Existe uma boa possibilidade. De você terminar com um BA no seu campo. No turno do oponente. O turno do oponente acaba. Vem pro seu. E você começa com um BA no campo. E aí se você tem um Skarmy pra fazer. É bom você pegar um BA. E fazer um Dante. Fazer um Normal Summon de BA. Não um Special Summon de BA. Porque aí se o cara tem um Maxi na mão. Por exemplo. Você já tem um BA no campo. E aí você baixa um BA Normal Summon. Por exemplo. Você tem um Skarmy no campo. E aí você pegou um Si. Pra mão. E aí você baixa esse Normal. Se ele quiser dar um Maxi ali. Ele tem que dar. Ele vai e dá. Aí você vai e passa. Você não faz nada. Você fala. Obrigado por mais um. Agora. Se você fica com essa mania de... Que... Acredite. 99% dos jogadores de BA tem. Que é pegar a Turguide logo de cara. Esse Skarmy vai pro greve. E fica com fogo no cu. Pra pegar a porra do Turguide. Aí pega o Turguide. Você tá se botando suscetível. A 99% das cartas. Que não seriam tão boas contra você. O Maxi normalmente ali é chato. Mas. As cartas de negação não. E o Magic Cross também. Essas são as principais. Então eu acho que é uma coisa. Que as pessoas tem que lembrar. Em bastante consideração. Eu consegui falar. Quase 10 minutos sobre o Turguide. O que é uma coisa incrível. Isso é uma coisa. Que eu tenho que botar no meu currículo. Mas. Na verdade. Eu acho que essas pessoas. Não pararam pra analisar as coisas. Que são entre aspas. Óbvias. Novas coisas não acontecem. Eu acho que o Turguide. É uma carta muito overrated. Nunca vou falar pra vocês. Tirarem o Turguide do deck. Não é isso que eu tô dizendo. Não é a mesma coisa. Que nem eu falei com o Lake. Que eu acho que é uma carta. É. No metagame atual. Se você for jogar um torneio. Se o seu torneio. Só tem que lhe por essa tela. Pode enxotar um monte de Lake aí. Você vai ganhar de todo mundo. Mas no metagame. Mais padrão. Não. O Turguide é uma carta. Que eu acho que. Por exemplo. Se o Turguide fosse banido no BA. O BA continuaria sendo o melhor deck. Muitos. Muitos jogos. Eu jogo. Aí meu deck termina. Com o Turguide sem BA. Fica lá. O Turguide. Eu não busco ele nunca. Porque. Eu prefiro deixar o cara morto. O jogo inteiro. Com aquelas desgraças. Daqueles Veily Breakthrough. E Mad Crisis. Essas porra na mão. Do que. Dar valor. Eu me recuso. Enfim. Aí o Turguide. Aí as outras cartas. É matemático peru peru. Eu vou falar delas juntos. Por quê? Uma das. As piores coisas que podem acontecer. Com o BA versus o Necrois. É você comprar múltiplos Normal Summons. Os Normal Summons desse deck. São os matemáticos. Os perus. E. Hoje não. Hoje não. Que agora é só o. E o Turguide. Então hoje a gente só tem 4. Mas no nacional a gente usou 6. A diferença entre 4 e 6. É muito grande. É. Você aumenta. 50%. De 4 para 6. Se você tinha 4. Você aumentou o dobro. Você aumentou metade. De 4. Então. É muita coisa. De. De você aumentar uma coisa de 4 para 6. Quando a gente diminuiu isso. Melhorou muito. Porque os jogos que a gente perdia contra Necrois. Foram os jogos que a gente comprava múltiplos Normal Summons. Por quê? Muito do jogo contra Necrois. Isso é uma das coisas que. Está muito mais no gameplay. Do que nas cartas em si. É você. Pegar e. Fazer. Campo. Jogada. E. Setar uma carta de descarte. Com um BA bom na mão só. E aí o cara. Às vezes. Tenta te dar trichula. E aí você dá. Ou nem. Ou nem isso. Ou o cara. Às vezes. A gente faz. Banju. Calei. Do Unicore. E aí quando o cara faz o Unicore. Você dá a rejeque break. Descartando o Salon Graf. No Unicore. O Unicore morre. E você fica sem carta na mão. E aí você não toma nem do Heller. Porque você matou o Unicore. E nem trichula. Porque você fica sem carta na mão. Quando você compra múltiplos Normal Summons. Tipo. Matemática e Turgaz. Você não consegue fazer isso direito. Porque você só consegue baixar um deles no turno. E o outro vai ficar na sua mão. E você. No mundo ideal. Você não quer descartar. Você pode até descartar o Matemática pela sua pena. Mas não é isso que você quer fazer. Isso é uma merda. Então. Isso é uma bosta. Sabe. Você tenta evitar fazer essas coisas. Por isso que diminuiu os Normal Summons. Foi muito importante. O Matemática é uma carta muito boa. Mas eu acho que existe um limite de consistência. Que você tem que botar no deck. Porque a consistência. Ela não é uma consistência pura e livre. Só tipo. É só um número que você olha. Ela tem. A consistência matemática. Está no drawback dele. Se é um Normal Summons. Eu acho que isso tem que ser. Isso tem que ser mensurado. Isso é uma coisa muito difícil de ser mensurado. Tanto que no Nacional a gente errou. E eu acho que depois a gente acertou. Eu acho que esse é o número ideal. Para esse jogo que a gente joga. Que é. Cartas de Descartes. O Matemático ajuda muito nas cartas de Descartes. Porque a gente usa 8. A gente usa muito. Eu acho que uma das principais diferenças do deck é isso. Que a gente usa 8 cartas de Descartes. E normalmente a maioria dos bairros usa 4, 5. E a gente usa 8. E eu vou chegar lá. É. Muito importante. O Perupeiro é muito bom. Porque ele é um alt para qualquer coisa. Matemático, Peru. Muito bom. Gosto muito do Perupeiro. Eu acho que essa é uma combinação que vale bastante a pena. Teve um jogo no Continental que eu fui comprando a minha mão de 1 em 1. Aí foi tipo assim. Rejec break. Pena. Divide wrath. Breakthrough. Eu falei. Meu Deus. É isso. Acabou o som. Eu perdi. Aí a quinta carta foi o Matemático. Aí tipo. A minha mão de mão. Essa mão está um lixo. Espera. Essa mão está ridiculamente insana. Eu vou ganhar esse jogo com certeza. Uma carta de descarte boa. Tipo. Eu mandei escarne. Fiquei graf. Aí. O cara fez alguma coisa. Sei lá. Eu divido no option. Aí. O graf foi para o grave. Que foi um escarne para o grave. Eu busquei outra. Aí ficou a outra viva. E tipo. É um ciclo infinito. Infinito não. Uma hora os veias acabam. Mas normalmente você ganha até lá. Aí foi muito bom. É. Agora eu vou para as traps aqui. Que é a outra metade do deck. Fendi griffin. Gente. Não tem explicação nenhuma. Para você usar menos 3 firins de griffin no BA. Vocês tem consciência que essa carta é o Sinistadogames que faz mais um? Essa carta é ridícula. Ela é muito forte. Ela não é a melhor carta do mundo contra a necrois. Inclusive. A gente tira ela de side. Mas ela tem alguns spots contra a necrois. Que quando você dá e pega. Uma pega em cheio no cara. Tipo. O cara perde. Só que esses spots são um pouco raros. Mas só o fato dela ser um efeito de BA. Mesmo quando você dá contra um necrois. Por dar assim. Tipo. Por nada. Já é bom. Por exemplo. Quando o cara dá necrois mirro. Para remover um churite. Fazer uma trichula. Por exemplo. Só que. Quando esse cara dá esse necrois mirro. Ele não. Vamos supor que ele não. E as vezes ele não tem. Vamos supor que ele não tenha. Cláusulas e brionac no grave. Então. Para isso não funcionar. O cara tem que ter churite. Cláusulas e brionac no grave. Então. O que acontece. É. O cara dá necrois mirro. Você dá. Fendi grife. Tirando o churite do grave dele. Ele não tem cláusulas e brionac. Aí ele tem que fazer um. Ou o necrois mirro buga. E ele não faz nada. Ou ele é obrigado a fazer um ritual tudo torto. Tipo. Fazer um unicore na mão. Tributando o manju da mão. Tipo. Essas coisas que você gosta bastante de ver. Sabe. Isso é uma jogada triste. Então. O fendi grife é muito bom. E em algumas matches. O fendi grife é tipo. A melhor carta. Por exemplo. Contra a tela. O fendi grife é simplesmente a melhor carta. Você pode comprar no seu deck. É. O cara. O cara começa. Deneb. Aí tá bom. Nego de volta aí. Aí você vai e mata o Deneb. Aí o cara faz um alta aí. E você dá fendi grife em chain no Deneb. Se esse cara. Não tiver. Um call para 9 chain. Ou um alfa nova. Acabou a partida. Porque você. O cara acabou de fazer um normal jogo de um cabas alto. E ele não tem Deneb no Grêmio. Então ele vai ter que dar um jeito de botar Deneb no Grêmio. E geralmente isso demora. Porque o cara tem que dar. Ou aquele bicho de 1800 horrível. Ou baixar um outro Deneb. E esse Deneb morrer. E ao mesmo tempo. Você ainda fez o mais um. Você fez um efeito de BA. É tipo. A vantagem muito grande. E o fendi grife também é. Provavelmente uma das melhores. Se não. A melhor carta na Mirro Match. Muito da minha derrota no game 1. Contra o Andres Torres. No top 8. Foi porque ele comprou dois fendi grifens. E isso faz muita diferença. E fez muita diferença. Porque você corta um efeito do oponente. E ganha um efeito seu. O fendi grifens é muito bom. Muito bom mesmo. É... Não tem muita explicação. Por que não usar três. É... Divino... Divino a final. É... Quando não usa a carta? Breakthrough Skill. A gente usa três também. O Breakthrough Skill é a melhor... É a melhor... Uma das melhores traps pra você usar contra a Necrois. Porque... Quem são seus inimigos contra a Necrois? É... Você tem três inimigos quando você joga contra a Necrois. Seus inimigos são... Trichula, Brionac e Dueler. O Breakthrough nega as três. É... O Breakthrough é uma das poucas cartas que nega o Dueler. Muito tá no Divino Wrath também. É parecido a... A explicação. O... 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 O Breakthrough ele nega o Dueler duas vezes. Ele nega na ida e na volta. Isso é muito importante. Outra coisa que o Breakthrough faz também contra a Necrois. É... Então você pode milar inocentemente um Breakthrough pro Grave. E você pode matar o Unicore sem precisar fazer Virgil. Podendo fazer Dante. Isso é uma... Isso é uma coisa muito boa. Mesmo. Porque você... Ou mata o Unicore. Ou força o... O Valkyries. E você pode botar a Downer depois. O que é muito bom. É... O Breakthrough ajuda muito contra a Necrois. É uma das maiores traps. É a melhor trap... É a melhor coisa... É a melhor... É mais uma coisa milável que você mila pro Grave contra a Necrois e fala... Ok. Gosto dessa milável. E você não toma... E você evita de tomar duela no seu túnel. E evita de tomar Diamond também. Que é uma carta que o pessoal tá usando bastante. Cara... O Breakthrough é muito bom no BA. Muito bom mesmo. Nelibed trap. É... Mindcrush... O Mindcrush... É simplesmente a melhor trap contra a Necrois. Que não é Floodgate. Obviamente se dá um mistake contra o Necrois é melhor do que dar um Mindcrush. Só que o Mindcrush não toma Místico, né? E o Mindcrush não fica lá... Não deixando você fazer skarming e também não ficar lá travando suas peças ao sumo. O Mindcrush ele simplesmente ganha os jogos contra a Necrois quando você dá. Porque acontece duas coisas. Você come o ritual do cara que ele não faz. Por exemplo, o cara dá um cycle e um shurit na mão. Aí o cara dá cycle. Você dá Mindcrush com um shurit. O cara normalmente... O cycle normalmente não resolve. E aí você faz dois pra um com o Mindcrush. E vê a mão do oponente. Vê a mão dos outros é uma coisa muito injusta, gente. Vocês não estão entendendo. Todos os jogos vão pro Mindcrush contra o Necrois e não acontece nada com ele. Ele resolve. É muito improvável de você perder. Teve um jogo que eu ganhei do Necrois nesse torneio que minha mão veio um cu. Mas veio o Mindcrush contra o Necrois. Veio uma merda. Veio um Dante de dois BAs ruins. Tipo um Dante de, sei lá, Liebke Barbah. E eu não melei nada nas três. Só que eu vi com o Mindcrush. Aí o cara foi fazer um caleio do Niquari lá. Aí eu dei o Mindcrush no Niquari. E a mão dele bugou. E passou pra mim de volta. Eu vi a mão dele inteira, sabia tudo que ele tinha. E ele perdeu o jogo. Aí, tipo, eu fiz Dante de novo e acabei milando o BA bom, tá ligado? Cara, o Mindcrush é muito, 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 muito bom. E ele é decente nas outras matchs. O Mindcrush é uma carta muito sólida. É muito difícil você não conseguir tirar valor dela em lugar nenhum. É, a maioria do... Uma das piores matchs do Mindcrush é a Mirro. Só que o pessoal de BA busca muito Tour Guide. Então você consegue tirar valor do Mindcrush. E o pessoal usa menos cartas de descarte do que eu. Então existe menos possibilidade do cara não... A carta que eu falar com o Mindcrush em Chen é o Mindcrush. E aí fica sem alvo, né? Então o Mindcrush é a melhor trap contra a Necrois do mundo. Amo. Gosto muito. Agora as oito cartas de descarte. Eu já comentei lá que... Que as cartas de descarte são boas contra... Pra você fazer esse lance de ficar com uma na mão... É principalmente por isso. Pra você ficar com uma na mão só. E... Descartar essa na mão pra fazer uma jogada do cara. E o cara não poder te dar Trichula nesse turno. Isso é muito importante. Ou você dá em Chen a Trichula. Porque às vezes o cara te dá... Ele vem e dá a Trichula. E você dá, tipo, Rajek Break na Trichula. Descartando a última da mão. E, tipo, é isso. É um Veiler melhorado. Você não... Você negou a Trichula. Não tomou e matou ela. É muito melhor, gente. É... Como vocês podem ver. A gente não usa nenhuma trap comum. Basicamente a nossa diferença de trap em relação aos outros. É algum número aí de trap. Tipo, o cara... O pessoal usa dois Breakthroughs. Ou dois, mas a gente usa três de tudo. E o pessoal usa muito as outras coisas. O pessoal usa Mistakes. Que o Drain Vanity. A gente usa Torrential. Usa Warne. Usa Ring. Usa Bottlers. A gente não usa nenhuma dessas traps. A conclusão que a gente chegou. Que as cartas de descarte. São as melhores traps do jogo. Isso não é uma conclusão que a gente chegou. Elas sempre foram. Só que sempre o medo das pessoas era... Você vê. Pô. Será que tem um ponto que é muito? Eu acho que... Você querer comprar elas. Ao invés de comprar um ringue. Por exemplo. É muito mais importante do que você... Eventualmente. É bem raro. Você acabar não tendo nada para descartar. Tem muita coisa para descartar. Tem todos os BAs bons. Tem o Foolish. Que é um BA. Tem o Matemático. Tem o Cagna. Tem o Good Deliver. Tem o Tour Guide. Que vira uma coisa para descartar. Tem o Spendie Griffin. É quase tudo, gente. É muito difícil. Mesmo. Eu acho que é um zelo que as pessoas têm. Que é irracional. Se a pessoa pegar um papel na caneta. E fazer a porra da conta. Vai ver que é tão improvável. Você comprar uma mão de 3 descartes. E o resto da sua mão. Essas outras 2 cartas da sua mão. Não ser nenhuma dessas cartas que eu citei. Tipo. Não ser nenhuma das 10 primeiras cartas. Aí não ser nenhum Turgais. Não ser nenhum Matemático. Não ser nenhum Good Deliver. Não ser nenhum Cagna. Não ser nenhum Fendie Griffin. Tipo. Ser 2 Manicruxes. Sei lá. Maxi e Peru. Não. O Pero Piero também pode descartar. É muito difícil, gente. Então. Elas são as melhores cartas. É a carta que você quer ver. A gente chegou a testar a Venet. E o Drain. Mistake eu nunca reconsiderei. Porque pra mim. Tá inerente. Tá claro que não é uma boa ideia. Mas. Torrente. Ou Orne. Ring. Isso e tudo a gente testou. E não vale a pena. Não vale a pena. Na maioria das vezes. É que você prefere ter um Rajak Break. É uma pena. E elas são muito versáteis. Muito versáteis. Você pode fazer o que você quiser com elas. Essa habilidade de você fazer o que você quiser com a carta. É muito grande. Você já deve conhecer o meu amor pela pena. Todos os decks eu uso pena há quanto tempo? Antigamente eu usava. Antes de eu tirar todas as traps do BA. A pena era a carta que eu usava no BA. Eu usava a pena no Dragon Huller. Eu usava a pena no Mermail. Eu usava a pena no Xabiz. Esse tipo de carta é muito bom. Eu gosto de carta que eu ativo e faço. Ok. Eu posso fazer o que eu quiser com você. Isso é muito bom. Então as cartas de descartes ajudam muito. Elas são muito versáteis contra qualquer deck. É só você saber aonde dá, quando dá, como dá. Isso faz muita vantagem. Eu falo o Divin'Raph separado. Porque é diferente daí. O Divin'Raph faz muito sentido. Porque ele tem muito em comum com o Maxi. O Maxi. Eu falo dos dois juntos. O Maxi. Ele é uma carta que foi a última que a gente colocou. O Maxi é uma concessão para a Mihromat. Porque a Mihromat cresceu muito. Depois de nacionar os Estados Unidos. O que foi uma pena para a gente. Foi um péssimo timing que teve. Eu gostaria de ter sido uma minoria nesse torneio. Eu não cheguei a ser maioria. Porque tinha mais negócio que o BA. Mas provavelmente o BA poderia ter sido o segundo deck mais usado. Eu tenho quase certeza que isso muito se deve aos últimos torneios recentes que o BA teve. Eu já venho achando que o BA é o melhor deck há bastante tempo. Mas nem todo mundo tinha a mesma opinião. Eles precisavam dos resultados dos torneios para chegar a essa conclusão. E aí foi uma pena. Porque tinha muito mais side contra o BA do que teria caso o meu continental tivesse sido duas semanas antes do que foi. Por exemplo. Antes do Nacional dos Estados Unidos. Onde o Necrois era considerado absolutamente o melhor deck. E o BA não era considerado muito bom. Só teve aquele ARG lá que ele ganhou. Que fez final também. Que também foi... Que merda que isso aconteceu. Mas assim. Se eu achava que era o melhor deck. Eu tenho convicção que isso era uma coisa inevitável. Mas foi um timing ruim. Eu preferiria que o meu torneio tivesse sido em outro momento. Porque aí eu talvez não tomei mais tanto o Fly em si quanto eu tomei. Esse tipo de coisa. E o Maxi é uma concessão para isso. A gente já imaginava que... Principalmente com o resultado dos Estados Unidos. Que o BA ia crescer muito. Então a gente colocou o Maxi. Eu estava falando do Divino e do Mafia. Por que eu estava falando dos dois juntos? Porque o Maxi é uma carta um pouco estranha contra a Necrois. Porque... Não é como se você pudesse pegar e dar Maxi no primeiro ritual do cara. Porque muito do nosso Game Plan está em ficar com uma na mão só. E dar essa última na mão. Descartando para a Raja que briga o pena. O problema é que se você compra o Maxi, você não consegue fazer isso. Se você compra o Maxi, ele fica na sua mão. E aí você tem que dar ele. Ou você vai descartar ele. Ou o cara vai dar trichula nele. Então esse é o problema. Mas se você parar para pensar. Existem maneiras de você contornar isso. Por exemplo. Uma das maneiras é... Quando você tem ao mesmo tempo o Maxi e o Divino Raph. É muito bom. Porque o Divino Raph é uma carta que nega e mata trichula. Independente de quantas cartas você tem na mão. E isso é muito bom. Porque aí eu posso dar o Maxi no primeiro ritual do cara. Por exemplo. No Kalei do Unicore. Que normalmente é o primeiro. Aí o cara dá Kalei do Unicore. E aí eu compro uma. Aí o cara vai dar trichula. Eu compro a segunda. E eu posso dar Divino Raph de descartando um Béabon. Independente de quantas cartas você tem na mão. Que nesse caso seria um 3. E isso é muito bom. Porque eu consigo fazer um mais um no Maxi. E consigo não tomar a trichula nesse turno. Muito bom isso. E isso é uma combinação muito boa. E a outra maneira que a gente pensou é que... Você não é obrigado a no Maxi quando o cara faz as peças. Já foram pensar nisso? Que você não é obrigado? É porque a gente... O cara dá um Kalei do... Você meio que se sente na obrigação de no Maxi. Mas isso não precisa. Você pode... O que pode acontecer é o seguinte. O cara pode dar a trichula. O cara faz Kalei do Unicore. Você não no Maxi. É uma decisão corajosa? É. Mas você não pode dar. Você pode não dar. E aí o que você faz é... Quando o cara dá a trichula. Você dá o Maxi em Tcham a trichula. E o Maxi é a única carta da sua mão. Você setupa a situação. Para essa situação acontecer. E aí você dá o Maxi com uma última carta da mão. E Tcham é o efeito da trichula. Não em Tcham é o ritual da trichula. Em Tcham é o efeito dela. O cara da trichula é feito. Você dá o Maxi em Tcham. Basicamente o que acabou de acontecer. Você transformou o seu Maxi em um Veiler. O que não é tão ruim. A gente usa Blade Side. Só que um Veiler é melhorado. Porque você dá um Veiler na trichula. Porque é isso que acontece. O cara dá a trichula. Você descarta o Maxi. Você dá um Veiler na trichula. Só que um Veiler é melhorado. Porque é um Veiler que a partir daí. Se o cara quiser fazer versus Pest. Você compra a carta. Só que é pós-trichula. Então não era tão ruim. Quanto a gente imaginava. Eu não vi. Isso não aconteceu em nenhuma vez. Eu não me tornei. Mas no meu treino aconteceu algumas vezes. Então. É relevante. E o Maxi é muito bom na miro match. Principalmente se o cara está. Sem saber que você usa. Na primeira miro match que eu joguei no torneio. Eu comprei Maxi na primeira mão. E o cara fez tipo special do Farfla. E eu dei Maxi. Cara. Quem joga de BA sabe como dói. Principalmente quando você não está alheio ao Maxi. Que nem o cara estava. Não é tão comum usar Maxi de Mendeck no BA hoje em dia. A maioria dos BA usam aquelas coisas que eu falei. Dark Hole. Reject. Veiler. Mistake. Ring. Warning. Skilled Drain. Vanity. São muitas cartas. Diferente. Então. O Maxi é muito bom. E o Maxi é muito mais útil do que outras cartas. Contra os outros decks. Contra Satela. Contra Shadow. Contra Clip Warfare. É uma carta que normalmente é ruim. Mas engraçado que eu compro Clip Warfare que eu joguei no torneio. E eu comprei o Maxi. Eu comprei duas cartas no torneio. Porque o cara fez. Eu dei Maxi. O cara tinha um scout no campo. Baixou aquele gato escroto. Trampolins. Aí eu dei Maxi. Ali. Tipo. No vazio. Aí o cara fez pênalti. Eu comprei uma. Depois o cara fez. Aí voltou o scout pra mão. E fez Exceed. Eu comprei duas com o Maxi. Contra que importa. Então é uma vitória pessoal do Maxi. Parabéns. E aí eu gosto bastante do Maxi. Gostei bastante. Eu acho que o deck. Pra mim. E pro torneio. Do jeito que a gente foi. Pro gameplay que a gente adotou. Foi perfeito. Gostei muito. Agora o side. Eu quero tentar fazer esse. Vídeo não tão grande assim. Mas vamos ver se eu consigo. O side eu usei os 5 Místicos. Eu sempre chamo de Místico. Vocês já devem ter percebido. Eu usei 5 Místicos. 3 Místicos. E os 2 Galaxicone. O Galaxicone. É a melhor carta do jogo. Contra Klippoff. E a gente tinha. Nosso pior game 1. Na conta Klippoff. Mas o nosso Game 2. Game 3. Contra Klippoff. É bem insano. Porque o nosso Game 2. Game 3. Ficava com 5 Místicos. Hijack. 2 Enems. E crush. O Enem é insano. E o Galaxicone é ridículo. Você dá um Galaxicone. Você larga. Se você compra o Galaxicone. Você larga ele em qualquer trap. Tipo. Comprou. Larga. Vum. Largou. E ele tá no grave. Ele é o ótimo. É ótimo mesmo. E tem outra opção. Que é você milar ele. Você pode milar ele aleatoriamente. Para o grave. E ser ótimo também. É como se você tivesse milado um gráfico. Contra Klippoff. Até melhor. Então. Muito bom o Galaxicone. E. Gosto. Gosto bastante. Gostei bastante. Os Místicos. Eles são necessários. Para essas matches. De que o cara usa. Fultrgate. Usa Vend. Usa só. Esse monte de coisa. O Hijack. Eu uso muito o Decide. Contra Necrois. Sendo o segundo. Eu não gosto de botar o Hijack. Sendo o primeiro contra o Necrois. Eu gosto de botar sendo o segundo. Inclusive. Eu acho que. Foi o Hijack. O responsável. Por ter ganho do Daniel. No top 32. Ele começou o jogo. Eu fui o segundo. No game 2. Que eu fui o primeiro. Eu não botei. Mas no game 2. No game 3. Eu coloquei ele. E eu comprei ele na primeira mão. E ele começou com duas setadas. Setou um monstro. E fez um unicório. Aí tava bem claro pra mim. Que esse monstro era uma rende. Que aliás as rendes são uma merda contra o nosso deck. Porque a gente não usa Floodgate. Só que os oponentes não sabem. Então. Muitas das vitórias desse deck. Se dão. Pelo fato do cara sidear. Contra um side. Que a gente teoricamente usa. Mas ele não existe. Por que a gente não usa? Então. Porque são os outs. Antes Floodgate. Vocês entendem. Por que que. Isso dá certo. Porque o oponente de Necrois. Coloca as coisas de side. Contra um side esperado. E ele não tá errado. Ele tá fazendo a coisa certa. Só que ele não sabe que a gente não usa. Então. Ele acaba se prejudicando. As Fire e Ice Hand. São uma merda. Contra a BA. Breakthrough é uma merda. Contra a BA. Às vezes o cara bota Breakthrough. Por causa de Procancella. E Vanity e Majesth Fiend. E os caras botam. Eu tomei Breakthrough nesse torneio. Tomei Breakthrough em matemático. Assim sabe. Coitado do cara. Ter que dar Breakthrough em matemático. Teve jogo que acabou com Breakthrough em matemático. Enfim. O High Jack eu botei quando segundo. Aí ele foi. Fez o Necrois. Estou lá. Esse Rangers. Dei High Jack. Olha só a vontade que isso dá. Tipo. Eu mato duas cartas do cara. Só com o High Jack. E o tempo de jogo. Que você ganha. É muito grande. Então o High Jack. Mas ele não entra só aí não. O High Jack entra também contra o Shadow. Eu acho o High Jack uma das melhores cartas contra o Shadow. Uma das cartas que eu queria usar no side. Que provavelmente era a 16 ou a 17. Um match aí do side. Caso pudesse. Seria Dark Holy. Mas não coube. Eu priorizei outras coisas. E dei sorte. Porque nenhuma das matches eu botaria o Dark Holy. Porque eu não peguei Shadow nesse torneio. Quer dizer. Eu acho que eu talvez colocasse contra o Clip War. Mas não é tipo. Prioridade. A carta que está no lugar do spot do Dark Holy. Deve ser o Crush Card ou o Enemy. E o Enemy é melhor do que o Dark Holy contra o Clip War. O Crush eu não sei se é melhor. Talvez seja. Mas enfim. Eu gosto muito do High Jack. Shadow de Ride. É simplesmente a melhor carta contra o Necrois do jogo. Cara. Vocês podem falar que o Full Gate é melhor. Não é. Eu prefiro ter mais carta. E o cara ficar todo torto para fazer jogada. Do que dar um mistake. E o cara dar um misto ou perder. O Shadow de Ride não toma misto. O Shadow de Ride não toma Decree. Isso é hiper relevante. Porque o Decree. Ele cresceu muito por popularidade. Por causa do crescimento. Por popularidade do DA. Então. O meu Sides. Vocês vão ver em contra o Necrois. Eu coloco 3 Shares de Ride. 2 Enemy. E o Crush. E bota o High Jack Brake se eu for o segundo. Bota o High Jack se eu for o segundo. Os 3. Tirando o Crush. Os 3 Shares de Ride. Eles são cartas imunes. A Denko. A Decree. A Pire Ice Hand. Que são as cartas que o cara comumente coloca. Então. Você já coloca o Side. Pensando no Side que o cara vai colocar. Então. Eu coloquei cartas que. E Side Trap do deck. Então. Eu diminuo o número de cartas. Que são ruins contra as cartas que o cara coloca. E aumento o número de cartas. Que são. Inafetadas pelas cartas que o cara coloca. E o Shares de Ride é insano. Se você faz qualquer campo de Dante. Com Shares de Ride. O cara vai Manju. E você Shares de Ride. Cara. O cara está em uma situação. Escrota. De se. Tá. Primeiro que você já fez um para o Shares de Ride. Pronto. Depois. O cara só fez o Manju até agora. Manju. Busca o Brionac. E agora. O que ele faz? O mínimo que ele tem que fazer. Se ele quiser. Não morrer no que no seguinte. Porque eu sou o BA. Eu posso matar os outros. É. É dar pelo menos esse Brionac. E pegar o Malquist. Na mão. Aí eu já comprei duas com o Shares de Ride. Vocês tem noção de que o Shares de Ride. Acabou de acontecer? Eu fiz um mais um com o Shares de Ride. E o meu oponente pulou o turno dele. Vocês tem noção de como isso é ridículo? Isso é muito forte gente. E é uma carta que não toma Decry. É uma carta que ele toma Denko. Mas se você imaginar que você pode tomar Denko. Você pode dar o Shares de Ride antes. E é uma carta que não toma. Não toma Mystical. Quer dizer. O cara dá para dar Mystical. Você dá em Tchain. Não toma Mystical. E... Não toma Fire. Aí se rende. A Shares de Ride é perfeita. É uma carta que eu acho que se pudesse usar mais de 3. Eu talvez usasse. Contra Necrois. Porque o Shares de Ride é mais fraco. Quando você dá o Shares de Ride sem campo. Por exemplo. Você sem campo. Ou com um campo muito fraco. Sei lá. Só um grafo no campo. Que é raro de acontecer. Mas enfim. E aí o cara faz um Manju. Aí o cara consegue parar com segurança. Porque não existe uma pressão subsequente ali. Mas agora você tem um campo de dois Dantes. Com o Shares de Ride. E o cara faz o Manju. Você dá um Shares. É pânico cara. O cara entra em complexo. Desespero. Porque o cara é obrigado a continuar. Pelo menos. Porque assim. Se ele quiser só dar Valkyrius. E aí você vai comprar duas cartas. Você pulou o turno do oponente. E você fez mais um. E é bem provável que o cara seja obrigado a dar Valkyrius no turno seguinte. Então você fez mais dois. Porque você fez mais um em relação a você. E menos um em relação ao cara. Cara. Que quanta carta do Yu-Gi-Ohm faz isso gente? Nenhuma. É a única que faz isso. E ao mesmo tempo não tomando os outs para os outs. Porque o cara bota out para os seus outs que não existem. Cara. Perfeito. O Shares de Raid é a melhor carta. Não tem nenhuma explicação. Isso no BA né. Eu não sei como é a interação dos outros decks. Porque eu não jogo de que por. Sei lá. Eu não sei se o Kipor pode colocar Shares de Raid contra Necroid. Mas o BA. Com certeza. É a melhor carta. Anime Controle. O Anime Controle foi a última carta que entrou nesse site. Eu queria que esses dois últimos espaços do meu deck fossem duas cartas contra BA. Antes era o Chines Appearance. Que é muito bom também. Só que o Anime Controle ele me atraiu mais por dois motivos. Primeiro motivo. Fly em si. E esse motivo foi um motivo real. O pessoal estava colocando Fly em si mesmo. E o outro motivo é Kipor. O Chines Appearance seria uma carta que esse spot eu não conseguiria fazer. Dobrar e colocar contra Kipor também. O Anime eu consigo. E é muito bom contra Kipor. Muito mesmo. Eu peguei três Kipor de um torneio. E três mesmo. Metade do meu torneio. Foi. Cartas que. Foram decks que o Anime Controle seria bom contra. Quer dizer. O meu torneio foi basicamente. Metade Necrois e metade Kipor e BA. Eu peguei três BA. Três Kipor, seis Kipor, seis Necrois e um Fianói. Esse foi o meu torneio. Então. Eu peguei no Satellan e no Shadow. O Anime Controle é muito bom. Contra Kipor e é muito bom contra BA também. Eu posso dar o TK surpresa. Sempre bom. Eu ganhei um dos BAs que eu ganhei. Eu ganhei no Anime no Dante. Eu gosto muito do Anime. E ele dobrar a utilidade contra o Kipor era de extrema importância pelo fato de eu ter muita carta ruim pra tirar. Porque imagina só. Tem dez cartas aqui pra tirar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez cartas. Se eu não tivesse os Enemies, eu ia ter pra colocar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Eu teria sete cartas pra botar e dez pra tirar. E aí. Antes de eu usar os Enemies, eu tava sendo obrigado a colocar os Sharedes contra o Kipor. E eu não gosto de fazer isso, gente. Eu ainda tenho que colocar um Sharedes porque eu ainda tenho dez pra tirar e agora eu tenho nove com os dois Enemies. E aí eu coloco um Sharedes. Mas um Sharedes eu aceito colocar. Agora, colocar os três Sharedes contra o Kipor foi uma coisa que me incomodava. E aí, dessa forma, eu fiquei muito mais satisfeito. E é bem melhor também. Eu gostei bastante do Enem. Valeu muito a pena. A outra carta é o Vayler. O Vayler eu acho que eu só coloco contra o Necroise. Eu odeio o Vayler. Odeio. Foi um erro gigante. Tô usado isso no main deck do Nacional. Mas o Vayler, ele nega a Trichula e o Brionac. E ele nega a Denko. E isso é relevante. Eu tenho duas maneiras de evitar a Denko no meu deck. A primeira maneira é o Vayler. E a segunda maneira é que é a maneira que eu mais gosto, que eu prefiro, que é o Angenir. Se eu faço qualquer campo, e por isso que o Angenir é muito importante contra a Kipor. Se eu faço qualquer campo, e normalmente o meu campo termina Angenir, Downerd. Se esse Angenir tiver qualquer maneira de Farfa, ou o próprio Farfa, ou um Graf com Farfa no deck, ou um Seer com Graf no Grave ou Farfa no deck, o cara pode baixar a Denko. Baixar a Denko significa gastar o Normal Summon, o que é de extrema importância contra o Necroise. E eu posso dar Angenir, mudar o próprio para a defesa, tirar o Graf, trazer o Farfa e remover a Denko com o Farfa até o fim do turno. E aí o oponente, nesse turno não toma o Dweller, o que é muito importante. Todo turno que você não toma o Dweller é um turno vitorioso para o BA. É um turno que você não toma o Dweller, é muito provável que o cara vai fazer dois Unicores, porque ele já gastou o Normal. Ele vai fazer dois Unicores e vai fazer um Dweller e isso vai ser a melhor jogada. E aí eu posso usar minhas trepas, porque eu dei Farfa no Dweller. E no turno seguinte eu posso simplesmente bater no Dweller, porque o Angenir é mais forte. Então é perfeito. Essas são as maneiras de lidar com a Dweller, mas uma delas é o Vailer. O Vailer é legal por causa disso. O Vailer é imune a Decree. Ele é uma defesa que é imune a Decree, não tem muitas, ela é provavelmente a única. Uma defesa útil contra Necrois e imune a Decree. E ele é comprável via Shared. A utilização de Shared às vezes faz com que você não consiga manter o Gameplan de ficar com uma só na mão, porque às vezes você tem Shared e Pena ao mesmo tempo. E aí você não consegue manter o Gameplan de ficar com uma na mão, porque o cara busca se dá Shared e fica com uma na mão. Pronto, que nem o Maxi, sabe? Só que a possibilidade de comprar Vailer melhora, mitiga um pouco esse problema e ajuda bastante. Então o Shared High de mais Vailer é uma coisa muito boa. No Nacional a gente usou três Vailers no geral. Usou um de Wendek e dois no Saiy. O problema do Vailer é comprar mais de um Vailer. O Vailer é uma carta que você só... Ele é uma carta, ele é um menos um. Ele é um menos um Vailer. Ele é uma carta muito específica, é uma carta muito de nicho. Então, nossa, passou de uma hora já que eu escrevo. Ele é muito de nicho. Então, é um tipo de carta que eu demorei um pouquinho para perceber que eu não posso usar múltiplos. Então, usar três Vailers e eu comprar dois é uma boa chance. Tipo, 10%, sei lá. Eu não me lembro direito. Entre 10% e 10%. Eu usar três Vailers e comprar dois em seis. Agora, usar Vailer, dois, comprar dois é muito difícil. Você diminui o negócio de 12%, sei lá, para 1%, 0,5%. É praticamente impossível. Então, a diferença é muito grande. O Vailer é muito importante com a Demko. Mas ele só entra contra o Necroise e é por essas explicações. Interação com Shared Raid, nega a Demko. Então, quando eu não tenho como fazer o Genie, tenho o Vailer na mão e eu tenho o 3 setado do cara da Demko, eu posso dar Vailer na Demko e jogar com as traps no turno. E matar a Demko na batalha depois, o que é fácil de fazer. E o Barbá... Ah, é, o Barbá mata a Demko, né? Qualquer graf vira Barbá. E Barbá bate a cabeça para a Demko. O Barbá também é muito bom por causa disso. Esse é o único BA que bate a cabeça para a Demko. Não existia isso antes. O Crush foi uma das últimas cartas que eu coloquei no deck também, junto com o Enemy. Eu nunca gostei muito do Crush, o que é bizarro, mas eu nunca gostei muito do Crush. Porque, como eu já disse antes, o ponto de vida é uma coisa que o pessoal subestima um pouco. E o fato de você não poder dar dano no turno seguinte que você dá Crush me incomodava um pouco. E às vezes era um pouco... Era relevante demais, assim. Só que... Eu precisava de alguma carta que lidasse com monstros no campo. O que que acontece? Quando o cara está de Necroize, é Game 2, Game 3, existe uma tendência muito maior de ele manter monstros grandes no campo. Por isso que o Hijack entra quando eu sou seguro. Porque quando o cara está no escuro e ele não sabe que é BA... Nossa, é foda. Tem tanta coisa que eu não falei nesse vídeo, talvez eu tenha que fazer outra depois. Quando o cara está de Necroize e ele não sabe que você está de BA, existe uma grande probabilidade dele fazer a jogada do Valkyrios e comprar duas cartas e passar sem monstro no campo, porque ele não pode arriscar de ser amigo, ele perder o jogo. Ele não pode simplesmente passar o campo com o Unicore e perder o jogo, arriscar de ser amigo, tomar outro chulo e perder. Então, no Game 1, existe a grande chance do cara passar o primeiro turno sem nada, o que é ótimo para o BA. É ótimo que o cara não saiba que você está de BA. Mas no Game 2 e no Game 3, o cara sabe que você está de BA. Então, a probabilidade de ele fazer a jogada do Valkyrios é mínima. Então, provavelmente, ele vai terminar o turno ou com o Unicore no campo, com o Valkyrios no campo, com o Trisho Aramon. E o Crush Card é uma carta que, assim como o Hijack, lida com o monstro já no campo. O jogo contra o Necrois no Game 1 e o jogo contra o Necrois no Game 2 são dois jogos completamente diferentes. São duas partidas completamente diferentes. Não é o mesmo jogo. Por isso que o gameplay muda. Você deve ter percebido pelas coisas que eu falei. O gameplay muda. É diferente. E o Crush ajuda nisso. Ele é uma carta que lida com bichos grandes. Ele mata o Valkyrios e o Unicore e a Trishula no campo, o Decisive Armo. E, ao mesmo tempo, ele é uma carta que eu posso começar com ela. Esse Crush Card tem praticamente a mesma função que o Dark Hole teria. Que é lidar com monstros grandes do oponente. Porque agora ele deixa os monstros grandes no campo, porque ele sabe que você está de BA. Só que o Dark Hole, assim como o Rai Jack, é uma carta muito ruim de você começar com ela. E isso me incomoda. E eu não quero abrir de cinco cartas contra a Necrois se eu ganhar o Game 1. Aí eu abro de cinco, porque ele vai me botar para começar. E tem um Dark Hole e um Rai Jack no meio da minha mão. Não quero, porque primeiro que eu vou ter que setar esse Dark Hole. Eu prefiro setar o Crush. Entendeu? Aí o Crush é melhor nessa situação. Por isso que o Crush ganhou o lugar do Dark Hole nesse caso. E às vezes ele é win, tá ligado? E contra o Kenji, que eu joguei no Nacional, foi basicamente o que aconteceu. No Nacional, no Continental. No nosso jogo eu dei o Crush Card. Eu acho que foi um Brionac na mão e um Unicore no campo, se não me engano. E fez muita diferença. Se fosse o Dark Hole, seria bem pior. Primeiro que eu ia ter que dar no meu toon, o Dark Hole. Aí o campo dele ia ficar sem nada. Porque o Manju, que ficou no campo dele, foi bom ter sobrevivido, porque ele não podia buscar ritual. E teria que ser no meu turno, não seria o meu turno. Cara, seria bem pior. Enfim, o Crush Card é útil por causa disso. Ele é útil em algumas outras matches também. Contra essa tela, por exemplo, que é muito bom. Contra o Iosem Ju, você dá enganha. Então, eu acabei cedendo ao Crush Card. A última carta é o Maxi. É o terceiro Maxi. É pelo mesmo motivo do Maxi que eu já tinha explicado antes. Muito bom na Mirva. Eu gosto muito de Maxi contra o Shadow também. Principalmente com o Shadow Seraph. Que é um Shadow que o pessoal usa às vezes. E aí, quando o Shadow Seraph... O Maxi é a única carta que te compara quando você toma o combo de Seraph. Então, eu gosto bastante do Maxi por causa disso. Minha extra deck... Tem algumas coisas que eu não preciso falar tanto, Dante e Virgil. Downer, eu acho que duas é o suficiente. Primeiro porque... Eu gostaria de usar três? Eu gostaria. Seria, sei lá, a 17ª carta do meu extra? Porque a 16ª seria o Levi aí. Mas seria, sei lá, a 17ª carta do meu extra? Talvez. Teve vezes que eu precisei algumas vezes. Mas as outras são mais importantes. Eu prefiro ter a possibilidade de usar outras cartas do que ela. Então, por isso que eu uso só duas. Eu mensurei. É tudo uma questão de medida. Não existe uma coisa ruim e uma coisa boa. Existe uma coisa boa e uma coisa melhor, entendeu? É difícil você decidir entre uma coisa boa e uma melhor. O Angenir, eu acho que eu tenho que falar. O Angenir é muito, muito, muito importante contra o Necrois. Muitas vezes você faz duas vezes. Primeiro porque o Angenir, ele é uma defesa. Por causa do Farfa. Então, muitas vezes o cara faz Kaleido Unicore. Faz Manju Kaleido Unicore. E aí você consegue dar Farfa nesse Unicore. Você não toma Dueler nesse turno. Vocês perceberam que o Dueler é a prioridade de eu não tomar nunca. Então, o Angenir faz com que eu não tome Dueler. Mesmo eu dando um Angenir meio bosta. Tipo, removendo o Unicore e ele voltando. O fato de eu não tomar um Dueler é muito mais importante do que qualquer coisa. Porque eu jogo. Eu preciso jogar. Eu só não posso tomar Dueler e perder todos os meus efeitos. E o Angenir também evita de eu tomar Brionac. O Angenir, ele me defende de duas das três coisas que eu não gosto de tomar. Que é o Dueler Trichula Brionac. Ele me defende de duas delas. Então, eu gosto. Outra coisa que o Angenir faz é bater por cima de Valkyries. Eu bato com o meu campo. Aí o cara dá Valkyries no primeiro monstro. Por exemplo, eu tenho Dante, Dante e Angenir. Aí eu bato com o Dante. Aí o cara vai dar Valkyries. Eu dou o Angenir no Dante no mapa defesa. O Valkyries não nega beta. Eu bato com os outros dois. Muito importante para ganhar o jogo. Várias vezes. Ganha sim. Então, o Angenir é muito bom aí. E o Angenir também defende de tempo. Em outras matchs, o Angenir também é bom. O Angenir é bom com essa tela. Enfim. Muitas vezes você precisa fazer o segundo. Teve um jogo lá no Continental que eu fiz dois Angenir. Meu campo eram dois Angenir. Dois Angenir e duas Downs. E o cara perdeu, com certeza, por causa disso. Então, eu gosto bastante do Angenir. Eu acho que preciso a dois. Aí Nightmare Shark é importante também. Porque o dano é uma coisa... Principalmente com o Barbado. Você consegue, entre aspas, roubar alguns jogos que não deveriam ser seus. Porque o cara consegue controlar pagando vida. Tipo, clip-off. Aí você consegue meio que... Pum! Pega um jogo que não era para ser teu. O clip-off controlou o jogo. Scout, não sei o que. Pêndulo suma. Você vai lá, Barbado. Nightmare Shark 2,900. E aí tem um material vivo ainda embaixo do Nightmare Shark. E dá mais de 900. É tipo, muito idiota, sabe? E o cara pagou tantos scouts que drem, essas coisas. Que aí... E você deu alguma porrada eventualmente. Você acaba ganhando jogos assim. Demens precisa, porque é alto para um monte de troce. E é muito bom contra clip-off também. Acid Golem. Tem um OTK que precisa dele. Eu odeio o Acid Golem. Odeio essa cara. Eu não sei porquê. Eu sempre me fudo quando eu faço ela. Sempre acontece uma desgraça. Mas precisa, porque tem alguns OTK que precisam. A gente acha que precisa do Acid Golem. Não tem como você... Caso você não use. Porque é 2,500, 2,500, 3,000. Dá exatamente 8,000. Então tem vezes que você precisa. Então é necessário. Por causa disso é o card muito importante. O F0, eu não sei se todo mundo conhece. Mas ele é ridículo. Contra a Necroz ele é muito bom. Porque muitas vezes o que acontece. É você acaba... Grindando todos os rituais. E acaba que o cara... Normalmente acontece isso. O cara termina com uma trichua lá no campo. Normalmente o que você quer fazer é tipo... Você dá um F0 usando dois dantes. E aí você bate na trichula. Pega a trichula. Baixa direto e devolve a trichula. E é muito bom isso. Porque o cara não consegue tirar a própria trichula da frente. Porque... Ele não tem como automatar a trichula. Tá ligado? Normalmente. E você corta o cara de buscar ritual do Grave. E o cara fica travado. E você fica todo mundo pegando a trichula do cara. E o cara se fode. Ele é muito bom. O F0. É muito importante mesmo. E ele é muito bom também. Eu não peguei nenhum. Mas ele é muito bom contra o Shadow também. Porque ele pode pegar Léo do oponente. Você pode pegar o Léo. Bater no Léo. E ele não faz algo. E aí você pega o Léo e bate direto. Pega Construct também. Ele perde o material pra pegar Construct. Mas ele pega Construct. E perde o material sendo o Dante. É até bom. E ele não morre. Ele não morre em batalha. Ele não morre por efeito. Ele não morre pra porra nenhuma. Ele é muito bom. Muito bom o F0. Acho que não tem como jogar de BA hoje em dia sem usar ele. E a última carta de todas. Que é a última que eu vou falar. É o Muscle Rift. Que essa realmente foi a última carta a entrar no deck. Que foi no Extra. Um dos principais dítulos do BA perder pro Necroz. É quando o cara faz um negócio que a gente chama de Valkyrie's Control. O Valkyrie's Control é o cara fazer o Valkyrie's 2.900. E não tributar ele. E pegar uma trichula pra mão. Normalmente ele tributa um Churit. E compra e pega a trichula. E fica com esse Valkyrie's no campo e trichula na mão. E se você parar pra olhar pro deck. Eu não tenho muito como tirar isso. Porque se o cara pega a trichula pra mão. Eu perco meus alts de descarte. O Rajek break a pena. O único alts de descarte que eu tenho de vez no AF. Porque ele não consegue dar trichulite ainda. Porque é counter. E isso só gente. Eu não tenho como tirar isso não. É um pouco desespero. Isso era uma coisa que tava me incomodando. Porque pouca gente tava ligado nessa interação. Mas as pessoas que tavam e faziam eram um problema. E aí, na semana do torneio, cara. Eu fui pensar no Musul Rhythm. Porque ele é o único Exceed. Gente, eu sei que o Acid Golem também matou alguma coisa. Mas não é uma opção. Gente, fazer o Acid Golem normalmente é uma ideia ruim. Não façam. A não ser que você vá matar os outros. O Musul Rhythm é o único bicho que matava. O Acid Golem que matava. E assim. Eu tenho certeza que eu só ganhei do Kenji. O jogo que eu ganhei. Por causa do Musul Rhythm. Porque ele é um cara que tava ciente do Valkyries Control. E ele tava fazendo. O campo dele era o Valkyries lá. Com o Trichula na mão. E eu simplesmente fiz o Musul Rhythm batendo o Valkyries. E matou. E tipo, se eu não tivesse esse Musul Rhythm. Eu não teria ganho aquele jogo. E eu só usei o Musul Rhythm. Essa vez. No torneio inteiro. Mas talvez eu não topasse. Vocês tem consciência aqui? Talvez eu não topasse. Se eu perdesse esse jogo. E perdesse a match. E fosse jogar outros jogos. E perdesse. E não topava. E aí? Tudo por causa de uma decisão. Mudam a sua história inteira. Tá ligado? Tipo, o efeito borboleta. Foi muito importante. Eu devia ter pensado nisso antes. Eu acho. Mas ainda bem que eu pensei nisso há tempo. E... Basicamente a função do Musul Rhythm é matar o... É matar um... Normalmente o Valkyries. Mas matar o outro menino também. O... A Trichula. Então... Muito importante. Eu gostei bastante do Musul Rhythm. Apesar de ter feito isso aí uma vez. O Musul Rhythm foi essencial. Se não fosse ele. Não seria ninguém. E... Foi muito bom. É basicamente por causa disso. Para matar o Valkyries control. Que é o Valkyries mais Trichula na mão. Pós-side eu tenho o Hegek também. Mas... Ainda continua sendo pouco. Eu tenho... E o Crash Card. Mas eu ter uma... Uma resposta na inguine do deck. É muito importante. Então... Valeu manter. A carta que saiu. É uma carta que eu gosto muito. Que é o L'Evier. Eu gosto muito do L'Evier. Ele é muito bom contra Ritual Beast. Ele é muito bom em fazer jogada. Trazendo o Peru-Pero do removido. E trazendo para o campo. E fazendo o Liebic. Baixando um Bisco. E fazendo um Dante. E tirando o Peru-Pero. Sei lá. Tem um monte de show de mágica. O L'Evier seria a 16ª carta. Mas não cabe. O mundo não é perfeito. E as outras cartas eu não tenho como tirar. Algumas pessoas acham que vale a pena jogar com um Virgil só. E eu não tiro. Nem fudendo. E as outras cartas para mim são imutáveis. O 2ª Genie não dá. Eu já abri mão da 3ª Down. De Dante, óbvio que não dá. E os outros Exceeds também não tem como. Então... O único spot era esse do L'Evier. E aí... Foi isso. Eu fiz o maior vídeo. Eu acho. Da minha vida agora. Hoje. Espero que vocês ouçam até o fim. Vamos ver. Quem vai ouvir até o fim. Parabéns para quem tiver ouvido. Mas esse é o Profile do Deck. Vou tentar fazer vídeo com mais frequência aí agora. Tem alguns assuntos que eu acho legal de falar. Alguns assuntos que eu toquei nesse vídeo. Mas não entrei em profundidade. Eu acho que às vezes vale um vídeo solo sobre ele. Nada específico sobre o Deck. Uma coisa mais teórica mesmo. Porque eu acho que o que falta para o pessoal aí é base teórica. Eu acho que as pessoas às vezes fazem as perguntas erradas. Tipo... Ah... Misco... Sei lá... Prison Me... Essas coisas... Essas perguntas que não existem mais em 2015. O jogo é muito mais complexo do que pequenas... Essa decisão tão... Tão rasa, eu acho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, compartilham. Curtam. Eu quero saber os comentários de vocês. Vocês acham que ficou muito grande o vídeo? Não... Ficou muito grande o vídeo. Mas... Assim... Tá maçante. Tá... Sei lá. Ou vejo que muita gente fala para eu fazer vídeo grande. Eu faço ainda, sabe? Mas... Vamos ver, né? Eu não sei se todo mundo tem paciência para ver tudo até o fim. Então é isso. Comentem. Eu gosto de ver os comentários de vocês. Se vocês puderem comentar mesmo. Não... Não deixem de comentar. Porque é isso que me dá um norte. Para eu saber... O que vocês estão gostando. Que vocês não estão... Eu não faço para mim. Eu faço para vocês. Porque eu quero que o jogo cresça no Brasil. Eu acho que sim. Alguém tem que fazer essas porra. Então eu que faço. E... Compartilhe se vocês gostarem. Com o pessoal que joga e tal. Para mais gente poder assistir. E... É isso. Até a próxima. E valeu. Abraço. Tchau. Tchau.